Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos bem? Espero que sim. Galera, hoje a gente vai dar sequência da nossa Gameplay de Black. Hoje é a última fase do jogo e para quem não é inscrito se inscreve no canal, comenta, compartilha com quem gosta. Como sempre, vamos tomar uma coisinha aqui, já até abrir. Império Puro Malte, patrocina nós. Um fardinho por fim de semana, já estou satisfeito. Então vamos lá, continuar missão. Tem a playlist aí da série, se inscreve no canal, então quem está assistindo esse primeiro vídeo, vai lá na playlist e começa a assistir desde o começo, desde a primeira fase. A fase anterior a gente jogou na Grazny Bridge, que foi a fase da ponte, bem legal ela, legal a fase. E agora vamos para Petriniv Gulag. A última fase de Black, pessoal. Vamos lá. Dificuldade normal. Starch. We were almost there. I wanted to kill him so bad I could taste it. I like blood in my mouth. I was closer than any of the others. There was no way I was gonna let him get away. Complete todos os objetivos primários. Complete 3 de 16 dos objetivos secundários. É, famoso Black, pessoal. Jogão. Está muito legal fazer essa série. Primeira série do canal, feedback sendo bom. Deixe mais comentários, compartilhe com quem gosta. Vamos lá. Let's not let this asshole get away again. 3, you got the honors. We'll secure the corner case, the shitbag tries to run. Começamos bem. Começamos bem. I'm starting to think you may not like me. E nada. Get on your fucking position. You know what to do, Helen. Copy that. Sweeping the ruins. Bravo 3, I just had a bunch of hustles run past my position, towards the courtyard. A few slip by, you should see the main, second. I think it's good if you want to hide it, right? I don't like the silencio. You know what to do. You know what to do. Granada. Pegou. I didn't see it, but it was a bit dark. It was a bit dark for me to see. Let's put one here. Let's see what happens. Eita. Fulgão. Fulgão. Aqui não tem pra fulgão, ó. Fulgão morre. Se tá correndo, fez algo errado. Não é? Se tá correndo, tá devendo na praça. RH. Tá bonito esse gráfico, hein? Eu adoro o Play 2. Tá bonito esse gráfico, cara. Eu adoro o Play 2. Vamos pegar um negocinho aqui, a munição, tem uma coisa pra cá, não dá pra ver nada aqui. Tem uma coisa aqui, quebrou o vidro, encostou o cano no vidro e quebrou o vidro. O vidro e meia boca, não tem nada pra cá, conseguiu o trajeto. Vamos lá, vamos lá, última fase pessoal de Black, última fase da série. Acompanhe lá, siga o canal, compartilhe. Tem a página no Instagram também, que vai tá na descrição depois, e é rafael__canal. Mostra bastante coisa lá. Dá essa força pro canal, pra gente crescer. Vou trazer muitas outras séries aqui, cara. Muitas outras séries. A princípio de Play 2 e Play 1, né? Um dia, quando eu tiver condição, vou comprar um Play 3. Essa é a regra. Eu vou jogar Play 4 e Play 5, então a gente joga o Play 3, cara. Vou jogar o Play 3, jogar os jogos de Play 3. Em seguida... Em seguida... Em seguida do Play 4, assim sucessivamente. Entendeu? Assim sucessivamente. Eu gosto do padrão. Entendeu? Vamos jogar o Play 3? Vamos jogar Play 3. Relógico. Ah! Joga! Meu Deus! Mas tem uma granada aqui, hein, Márcio. É importante que não... Ah! Ah! Capacetinho faz o palo em cima da mesa ali, hein? Uh... Hum... Hum... Mais granadinha. Boa! No Black galera, eu sempre gosto de ficar granado, cara. Porque as vezes você se encontra encurralado cara, onde você precisa ter um mech 10, onde você precisa de uma respiração cara, precisa de um fôlego, então granada cara, é a melhor saída, porque se você não mata o adversário, você vai deixar ele topo, aturdoado, aí pode facilitar a tua vida. Vai ter uma moça aqui né, não vai ter que ir para cá não, olha lá, aparece meu filho, é um fulgão mesmo, ah depois eu vejo contigo. Tem alguma coisa para cá, nada para cá, só estresse, vamos seguindo, vamos seguindo, que bala maluco, passou na bunda, nossa levou tanto na bunda coitado, até morreu. reelec couple, que bala maluco, vai ter que ir para cá, não ia tem vai para cá, não Eu não gosto. Está meio esquina, não consigo enxergar muita coisa. Opa, momento. Intel objectivo. Lento. Lento pra caramba. Vamos sair pra cá. Nossa, que... Animal. Pô, não tem nem missão aqui para os caras estarem aparecendo. Se tem, eu não estou vendo. Fá. Meu Deus. Meus. 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 Vida. Preciso. Uma vidinha nem que seja. Meus. Não existe. Não existe. O que tem pra cá? Não vale a pena vir aqui ou não? Não, né? Não tem nada pra cá. Tá bom esse gráfico, hein cara, fase bonita essa, olha lá, correu! No primeiro episódio da Gameplay, eu falei que eu achava a Black o jogo mais bonito pra Playstation 2, só que pode ter ficado um pouco amplo demais isso, o jogo de guerra mais bonito pra Playstation 2 é esse, tá, na minha opinião, no caso no quesito gráfico, e jogabilidade, cara, Black é armamento também, muito armamento, massa, cara! Na minha opinião, Black de guerra pra Playstation 2 é o melhor, tá? Mas vai ter muitos outros, jogo toque também de guerra pra Playstation 2, vou trazer série que tá, Call of Duty, Call of Duty, né, pra quem entendeu a referência, Call of Duty e Medalha de honra! Medalha de honra, cara! Pô, jogão, os dois são jogão! Pô, medalha de honra, eu tenho medalha de honra pra Play 1 aqui, cara, vou até mostrar pra vocês aqui, eu tenho medalha de honra pra Play 1, cara, olha esse aqui, esse é o primeiro, underground, segundo, vou fazer série disso aqui também, é jogão, é jogão, vocês sabem o que eu tô falando, G36C, arma meio futurista, parece ser de boa pelo menos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Vamos lá, vamos lá agora, vamos lá agora, vamos lá! Valeu vai lá, vai lá agora a vim nós irá para o melhor, vai lá! Como é assim que vai estar continuado, vamos lá agora, vamos lá, fr contextos, vamos lá, vamos lá, ó, ó, a propulsão é como é que, numa hypmania lá, Vou dar uma brincada aqui Ele vai cá Já correu ali Já correu Será que chega lá? Vamos ver Que isso Que isso Não foi Não foi Não foi Não foi Caramba Cara Imbecil Caramba Saco Vamos morrer aqui Por causa do doente Saco Ah essa também Senhora Olha Doze Oh Ah Ah Não é Ah 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 Que engraçado Pra onde foi? Oh! Será que morreu? Não sabia que ia acertar os ar condicionados e explodia Ah meu Deus, vamos, vamos, vamos Atacou 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 Olha a vida do maluco De nada Atacou 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 Mudice Vamos, seu animal Acabou já Tá fraco, hein Tá fraco, hein Pelo amor Vida Caraca, mano Foi tudo a minha munição daquela arma lá Vamos seguir, vamos seguir Aqui Vamos lá. O que é isso? Beleza, ok, bom serviço. Pô, parece que houve outra bazuca passando ali, é isso mesmo? Pô, parece que tem outro cara, não é possível. Vamos fight, vamos fight. Vida pouquíssima, cara. Pouquíssima. Preocupado. Bom, parece que não tem ninguém por aqui. Deu vida? Cara, alguém deu vida aí pra mim? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus. Forte Deus. Vida. Meu Deus. Que tensão. Que tensão. Dole. Ajuda nóis, velho. Ajuda nóis, mano. Meu Deus, cara. Que raiva. Que raiva. valeu. Vamos lá. Marase. Vamos lá. Rio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um cara ali também, né? Vai tomar banho, mano. Tá vendo aquele pontinho ali? Tá vendo? O que é isso? Vai tomar banho! 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 Pô, os cara de 38 mano. Não é a toa que é a última fase, né, pessoal? Estou passando sufoco desde o começo, não, 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 não Fala! 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 Foja, filho de uma puta! Meu Deus do céu! Foja, fiozão! Fala! 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 Caraca! Será que eles morreram? Magno! Não! Fala! Cara, que sacanagem! Aprenda! 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 Filha da mãe! Filha da mãe! Vá! Filha da mãe! Caramba mano, que agonia, agora sim, Magno 44 né, nem vi. Olha aí ó, vidinha, vamos pegar tudo que a gente pode aqui cara, o cara tá foda isso aqui cara, que tensão mano. Tá foda, tá foda, tá foda. Nossa, o que que é isso, onde tá mano, onde surgiu. Isso é um arrombado mesmo, credo. Granatas, granadinha, quero granada, quero granada. Boa, foi atendido. Cara, vamos seguir, vamos seguir. Chega de ficar enrolando por aqui. Vamos lá. Nossa. Maravilha. Maravilha. Aproveitar que o joguinho tá, tá de boa. Tem uma cervejinha ali, pera aí. Vamos lá, vamos prosseguir com a nossa missão tão importante da Espetriniv Gulag, continue. É muito ruim isso aqui. Ah, aonde? Meu Deus! Não tem nada nele. O que é isso? Onde está, meu filho? Tira esse Supressor aqui, já não adianta mais nada. Não tem nada nele, vai. Tá bem, não pode. Ah, não. Ah, não, não, não. Caraca, o que é que eu estou aqui? Meu Deus, sai, sai, aqui. Caraca, o que é que eu estou aqui? Meu Deus, galera. Que destruição, cara. Isso também é o que torna o Black um jogo para mim o melhor de Play 2, a destruição que acontece no cenário. É algo muito legal. É bom que quando a gente consegue ver um reflexo do tiro, da bala, você tem que pegar os inimigos. Cara, que doideira, hein? Meu Deus do céu. Estou sem munição de sua mestradora? Muito bem, muito bem. O que é isso aqui? De novo. A braba. Vamos lá. Ah, só 70 tiros, rapaz. 70 tiros serve para aqui, para alguma coisa? Vamos ver se o jogo vai me dar alguma coisa, né? Pode ver se o jogo vai me dar alguma coisa. Deve ter muita coisa para nós. Está incrível que não tem muitos carnes. MP5 é o jeito. Eita porra. Eita porra. Cara, vou pegar esse trambolho aqui. Vou pegar isso aqui, mano. Vou ter essa arma e é magra. Cara, é para ser bom isso? É para ser muito bom isso? Nada. Acho que foi, né? Nossa! Boa, bom, muito bom RPG Ah, mais 3 munição de RPG, cara E agora? O que que eu faço na minha vida? .50 RPG e Magno 1 Eu vou ter que deixar para trás .50 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 O que é isso? . 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 Se inscreve no canal, comenta, compartilha O negócio tá tenso, cara Fizeram que não dá pra ficar sem, né, cara Só um tiro É um tiro Se eu conseguir umas 50 munições disso aqui Eu zero essa fase só com o Magno Olha lá, uma dúvida Meu Deus O que é 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 O problema é o seguinte, até o cara acertar a mira, o cara, como é só seis tiros, dá um tiro e recarrega, não dá para ficar se bobeando. Não dá para ficar se bobeando. Estou na esperança de achar munição para essa coisa aqui, em algum lugar. Não sei se vai acontecer. Opa! Estava indo embora e estava deixando. Vocês viram e não me avisaram, né? É, beleza. É assim que a gente conhece as pessoas. Meu Deus. Opa! Opa! Vamos lá. Ah, c'mon. 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 C'mon. Ah, c'mon. Ah, c'mon. Ah, c'mon. Olha lá. Moçando a cabeça, mano. O que é isso? Pô, tá tendo recursos pra caramba, hein, mano. Vai dar ruim. Toma a cerveja. O que tem aqui, cara? Não tem nada nesse buraco aqui. Cara, será que... Será que não tem uma granada aí perdida, velho? Uma granada? Não sei. Consegui. Gulag. Espetri Nive. Meu Deus. Boa. Atenção. Bazuca, velho. Ah, mano. Tem que pegar a bazuca, né? Pô. Não tem como, velho. Não tem como. Um tirinho, cara. Não tem respeito. Cadê a magna? Vamos ver como é que tá essa magna aqui. Seis só. Será que vale a pena, cara? Será que não vale? Infelizmente, não vale. Quanto tem aqui? Quanto tem aqui? Vou ficar com essa. 350 tiros Caramba Desceu aqui e já era E agora? Fico com a bazuca Pego o magnum Cara Fica com a magnum Melhor o magnum Com 12 tiros Uma bazuca sem nada RPG Pronto Vamos lá Vamos lá Vai fechar uma hora Uma hora de jogo Quase Quase uma hora Super 13 Olha Boa Boa Nossa Se não vou acertar Então a mira não pode ficar vermelha Cara Não é Ficou vermelho Eu atirei e errou Falta respeito com o jogador Não estou de 12 Que o tiro sai espalhado MP5 MP5 Cara não vou pra lá não Não vou pra lá Não vou pra lá Se tiver um novo vídeo Uma vida por aqui Meu Deus Muito obrigado Deixa a man Para lá Para lá Est Bang Não vá んで ufrua Estabola O que é isso? E aí E aí Ah 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 Nothing more than the homebot Ah 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 Não Ah 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 Zeradinho. Zeradinho. Sete. Quero cinquenta munição de mago. Não vou pra cá não. Fazer o que? A minha é pra cá, ó. Ah, mano. Que céu. Que céu. Que céu. Que céu. Poxa, ele é bom pegar, hein, cara? Vamos usar recurso, idolizado? Sempre que puder, não vai ter vida. Não tô querendo usar, hein? Mas o problema é que se aparecer um magnumzinho ali, ó. Um tirinho, ele vai. Ih, já tá lá. Já apareceu, já apareceu. E aí, já apareceu. E aí, já apareceu. É verdade? Estou morto. E aí Caramba 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 Ai, ai, ai Certeza, ele tinha Parecia pra mim pegar aqui Certeza, ele tinha Certeza, ele tinha Certeza, ele tinha Certeza, ele tinha de 0.50 mais, acabou. Calma, estou até vendo. Estou fazendo um bom estrago aqui já, né? Estou fazendo um bom estrago aqui. 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 O que está acontecendo, cara? O que está acontecendo, cara? Grotou! Do nada! Bande feia da puta! Que isso! Meu Deus! Bande feia da puta! Bande feia da puta! Grande! Cadê a puta da granada que estava aqui? A senhora está aqui! Seja uma olhada! A senhora está me ajudando! Meu Deus Corre, 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 não Meu Deus Cara, eu não acredito Eu não acredito Galera, a gente morreu na última fase Morremos na última fase do jogo Cara, fase bizarra demais Meu Deus Meu Deus Eu não acredito 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 Cara, eu não estou falando nada porque eu estou aflito Vocês não me perdoem Eu estou aflito, cara, a gente morreu Porra, na última parte do jogo, cara Na última fase, mano Não é uma simbete Vamos lá Cara, cara Meu Deus É isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Peguei-me! Ataca-me! Peguei-me! 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 Amém! Pera, onde está mano? Pera, onde está mano? Puta que pariu Caraca, velho Caraca, velho Agora que fudeu! Agora que fudeu tudo! Agora que fudeu! O que eu vou fazer? 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 O que é isso? O que é isso? Tem outro? O que é isso? O que é isso? Pronto! Estruí também! O que é isso? Pô, tem um outro cara de bazooka, não é possível É outro cara de bazooka Aparece tio, vamo Cara, eu sou pato de bazooka Vai, vai ali, vai Não, eu tô te esperando Meu Deus Fudiu, vamo, caralho Puta merda Fudiu, vamo Fudiu, vamo Fudiu, vamo Fudiu, vamo Fudiu, vamo Fudiu Meu Deus do céu Galera Finalizamos Finalizamos a oitava fase Compartilha Vamo Galera Até a próxima A próxima gameplay Fudiu Fudiu, vamo Fudiu Fudiu, vamo Fudiu Fudiu, vamo Fudiu 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 Tchau.